Eita, eu sou o rapaziada, vintezinho na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, iremos estar continuando a nossa série rumo aos 100k de troféus e pegando 97 mil. Bora lá pro game que eu irei mostrar com quem irei estar jogando e o modo. Hoje não será futebral. Vamos lá, família, já estou aqui no game. Hoje eu estarei jogando aqui com o Fizik e com o Loco, que é um profissional aí do Chile, beleza? Irei estar utilizando aqui a Jessie com essa skin patinho, que eu acho muito da hora, no mapa Batata Quente de Roubo. Vamos estar equipando aqui uns gearzinhos interessantes, vou colocar visão, eu acho. E a engrenagem aqui é interessante essa pra aumentar o dano da torreta. Já o acessório, eu acho que eu vou com esse. E o poder de estrela, vou com esse aqui mesmo. Beleza, esse será o equipamento da minha Jessie, eu não vou precisar de velocidade, até porque eu quero deixar minha torreta bem forte. E visão no mapa. Como vocês podem ver, estou com 96.972 troféus. E antes de irmos para o vídeo, é claro, sempre que forem comprar gemas aí no brau, utilizem o código VTZIN. Muito obrigado a todo mundo que me apoia, são muitas pessoas e agradeço de coração. Mas é isso, esse vai ser o vídeozão, espero que vocês gostem. Não esqueçam de estar se inscrevendo no canal pra gente bater a meta de 200 mil inscritos até o final do ano. É isso, deixa o like aí também, ativa o sininho das notificações e bora pro vídeo, doidão. Rapaziada, eu voltei aqui depois de muito tempo, falei pra vocês que iríamos upar no roubo, mas não deu certo, família. Beleza? É, tentei muito, véi. Já tô, sei lá, umas 3 horas jogando aqui, véi. Tava subindo e descendo. E agora sim vai começar o push, porque eu tentei muito lá no roubo, não deu certo. E acabei voltando aqui pro Bocha no Futebral. Irei estar utilizando a Jessie, o Tufa tá aí ajudando de Charlie e o Fizik de Daryl. É isso, vamos lá pra primeira partida e vai ser no Futebral mesmo, no mapa de Bocha. Hoje não será Futebral. Você mentiu! Mentirou! Vamos lá, rapaziada, primeira partida aqui, beleza? Tô aí com o Tufa, ele tá dando aquela... Ó, mostra aí. Dando aquela moral aqui na madruga, tá duro. Deixa eu pular dessa Charlie e ver. O Fizik é louco, matou, beleza. Ai, ajudei. Boa, 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 boa. É, vamos esperar pra matar ele aqui, gente. Não dá pra fazer o meu. Tá, ele vai nascer. Toma, toma. Tá postando um novo porretinho aqui. É, vou acessar aí, deixa eu pegar a regula. Eita. Ajuda, 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 ajuda. Nossa. Morte. Resolveu voltar aí. Dobrei. Passar a bola aí. Zaguete. O PEN tá de ult aqui. Boa. Vem mim. Mostra a minha torreta, né? Ai, meu Deus, foi gol. Beleza. 1x0. É, eu quero ir do lado da Charlie, gente. Para, rapaziada. Quero ir do lado dessa Charlie, gente. Fizik, meu irmão. Fizik, meu irmão. Tá um putano, bicho. Tá bom, tá bom. Onde eu vou colocar meu amigo? Beleza. Tá manso, véi. Então, retorno no meio. O time tá na pressão. E tá duro, rapaziada. Aqui já são... 12h30 da madrugada, véi. Eu comecei a gravar esse vídeo, acho que era 11h da noite. Beleza, acho que o time morreu aí. Tá vivo ainda, pô. Volta na esquerda, boa. O morto vai voltar. Nós estamos. O lutor aqui bizarro. Prendeu aí no casulo. Fizik vai estar tentando fazer o gol. Ai, meu Deus. Pode ser liberado aqui, ó. Tá, o morto passou muito bem aqui. Vai estar, mano. 20 segundos. O Charlie vai tentar destruir aqui, né? Vai demorar, véi. Tem que ter cuidado com esse morto aqui, ó. Vai, vai, vai. Vai sim, morcão. Já fez o gol aí, já. Beleza, rapaziada. 10 segundos aqui pra gente estar finalizando aí a primeira partida. E agora sim, vai dar tudo certo, véi. Vamos aí para a segunda partida. Vamos lá, rapaziada. Segunda partida. É Piper, Bea e Charlie, véi. O filho que foi pro lado da Charlie. Deixa eu dar uma entrada aqui nela. Já entrou no fundo, mano. Muito pesado, véi. Já é gol. Boa, boa, boa. Já tô de torreta. Boa, galera. Vamos nessa, mano. E eu vou estar indo para a direita agora por conta da Charlie, véi. Sai daí, sai daí. Sai daí, meu filho. E, mano, vamos ter que ripar o push agora, rapaziada. Na madrugada mesmo. E eu vou estar continuando esse vídeo na parte da manhã, beleza? Que o filho falou que... Depois que a nossa já tiver ganhando o mundial. É, forte. Analisei. O Pisco falou que já tá com sono aí. Não tá mais aguentando jogar também. E é isso. Essa daqui vai ser a partida. A última partida. E é isso. Pra vocês vai ser rápido. Mas, pra mim, eu ainda vou até dormir, véi. Vamos lá, rapaziada. Vocês acham mesmo que eu vou dormir, véi? Aqui eu não durmo, não. Consegui o Wesleyão aqui. E esse Dark Andrei aqui. Ah, mano, entreguei, véi. A Tara tá entregando aí, rapaziada, aparentemente. Mas vamos estar finalizando aqui essa partida. E... É, só ter certeza se essa Tara tá entregando. Tá, tá entregando. Beleza. Vamos estar finalizando essa partida aí. E eu volto com vocês na próxima, beleza? Vamos lá, rapaziada. Mais uma partida aqui. Agora contra uma BB. É, eu tô com o acessório de escudo aqui do Crow. Porque o de Slow foi nerfado, rapaziada. Então... É isso, beleza. Vou colar nessa BB aqui. Beleza, ela me jogou aqui pro outro lado. Eu já vou estar passando e fazendo o gol. Obrigado, BB aí. É, acho que vai ser a primeira vez que eu vou agradecer aí por... Por... Por ter tomado um tapa, véi. Obrigadão aí. Tamo junto. É nóis, tá? A BB tá indo pra direita agora. O carinha vai estar abrindo o mapa ali. Isso é interessante. Talvez ele vai morrer aqui, pelo menos. Vamos usar aqui no escudo pra não estar morrendo. Colocou ali a Nani no casulo. Vou estar tentando pular aqui. E matando. Talvez ele consegue estar finalizando aí. Boa. É, o Leon vai nascer. Tomara que eu nasça rápido. Vai, vai, vai. Vou tentar dar uma ruta nele. Toma. Timezada, fi. Bem... Bem... Time certo. Beleza. Ele tá ajudando aqui na BB. Ela entrou no casulo. Eu vou ajudar aqui nessa BB também, dando um tirinho nela. Toma. Já vou pular aqui nessa Charlie. Já vou usar a escuda aqui pra dar uma tancada nos tiros do Leon. Acho que o Darks consegue estar fazendo de ult. Beleza. 2x0 aqui. Mais uma partida finalizada. E deixa eu ver aí quantos troféus estão faltando pra eu estar pegando os 97k. Beleza. Estou com 96.984. Mais duas aí eu vou pra 990. E depois irão precisar de mais quatro ainda. Ou seja, seis partidas. Bora lá. Vamos lá, família. Mais uma aqui. Agora contra uma Bea, um Feng e um Stu. Beleza. Tô na lateral aqui do Feng. Já comecei envenenando ele. Tem que ter cuidado aí com essa Bea dando capa. Mas a Nani aqui já conseguiu estar finalizando ela. Vamos ir pra cima desse Feng agora. Finalizar ele. Stu tá muito miado aí também. E isso aqui já vai ser um gol aí. Rapaziada. A Bea gastou capa em mim. Sendo que a Nani que tava com a bola. 1x0 aí. E beleza. Eu ainda tenho escudinho aqui. Interessantíssimo. Vou tá tentando fazer uma jogadinha aí. Passar a bola pra cá. Depois não vai passar pra cá. Eu vou pular nos dois. Deixei os dois miado. E eu acho que isso aí já vai tá sendo gol, velho. Acho que a Bea não tem como tá conseguindo defender dois Brawlers. Beleza. Partida muito rápida aí. 37 segundos. Finalizamos mais uma. E vamos lá continuar aqui upando esse Crowzão Fênix. Deixa eu ver se tem um skin mais da hora dele. Acho que a mais da hora é o Crow Fênix mesmo, né? Deixa pra lá. Vamos trocar o acessório aqui. E vamos jogar um pouco com o de lentidão aí. Vamos para a próxima. Vamos lá pra mais uma, rapaziada. Agora contra um Grey, uma Maze e uma Nani aí também, velho. Beleza, tá? Já vou deixar esse Grey lento aqui já. Tá mais uns dois tiros nele. É, dei mais dois tiros. Fiz ele recuar aí mais um pouco. Não vou tá tentando deixar ele recuperar a vida. Beleza, ele tá errando todos os tiros aqui. Tô na move. O Wesley já conseguiu tá amassando a lateral dele ali. E conseguimos tá fazendo aí o primeiro gol. Composição nossa tá muito quebrada aqui, rapaziada. E vamos lá de novo aqui pra mais uma vez aqui na lateral desse Grey. Tá na move. Vou tentar envenenar essa Nani aí, mas ela não deu certo. Mas tranquilo. Sem problemas. Eu não sei ainda qual que é o acessório do Grey. Mas provavelmente é o de puxar aí. Deixei ele lento aqui mais uma vez. Vou tá pulando pra finalizar. O Wesley já colocou ali o carinha no casulo. E vai tá conseguindo fazer aqui. Ele passou a bola pra mim, então eu posso tá fazendo o gol. 2x0 aqui. Partida bem tranquila. O time amassou muito pesado aí. Enquanto eu tava no X1 contra o Grey. Essa partida foi muito fácil. E vamos aí para as próximas que estão faltando. 4 partidas. Vamos lá, rapaziada. Como a nossa composição tá muito forte. Então eu posso colocar qualquer Brawler aqui. Pra gente tá ganhando, beleza? Coloquei a Bonnie aqui pra dar uma diferenciada aí. Vamos entrar aqui já amassando. O time já conseguiu tá finalizando aqui o gol. Vou tá matando aqui esse primo. Vou pegar a bola. Vou passar aqui pra Nani. A Nani vai tá fazendo o gol, mano. Isso aqui tá muito fácil, véi. O que que tá acontecendo, rapaziada? Beleza. Primeiro gol feito aí. Tô muito perto da minha super. Então mais um hit aqui eu consigo tá pegando. Vou tá... Tá, vou matar aqui. Eu vou ser congelado. Sem problema. O Ezão colocou aí dentro do Cazuna. Meu Deus, Nani, cara. Tá passando a bola aí, o Ezão. O Ezão vai fazer alguma coisa. Beleza. E vou tá passando a bola aqui. O Darkest, Andrei. E vamos ver aí se vai tá saindo o gol ou não. É, bicho, muito pesado. A chance de ter gol deles agora é grande? É não. O Ezão usou hipercarga aqui. E vai entrar amassando. Matei aqui o Feng. E vou tá fazendo o gol aí de super. 2x0, mano. As partidas estão bem tranquilas. Bem fáceis. Finalizamos mais uma. E vamos aí para a próxima agora. Eu acho que eu vou tá até... Ah, não. Na verdade eu não vou tá conseguindo colocar minha Bonnie nos 1250. porque vai ficar faltando uma partida. Mas é isso. Vamos aí para a próxima. Vamos lá, família, pra mais uma. E olha, mano. O cara tem a maestria máxima na Charlie. E também já zerou o passe de batalha, velho. Quem será esse cara, velho? Beleza. Vou utilizar um acessório aqui. Tá... Um mano aqui. Mas ele já amassou ali o primo. E acho que ele já vai tá conseguindo fazer o gol, hein, rapaziada. É isso mesmo. Ah, ele acabou chutando aqui. Mas eu vou pular na bola. Ai, ai, ai. O Paiper tirou. O Paiper tirou. Vou tá conseguindo pegar a bola. Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar. Ela vai pegar e conseguiu tá fazendo o gol. Beleza. Um a zero. O primo tem super aí. Temos que ter cuidado por conta desse super dele. Charlie foi pra direita. Vou entrar usando esse super aqui pra matar essa Paiper. Matamos ela. Tá passando a bola pro Edão, velho. Um aqui. Ai, meu Deus do céu. Ferrou pra mim. Ferrou pra mim. Essa boneca aqui vai me fumar, família. Vai me fumar, vai me fumar, vai me fumar. Tira infinito. Boa, mas não vai matar ela. A Nani acabou de sair do Cazula aí. Mas não vai matar o primo. Beleza. Conseguiu tá finalizando. Eu ainda tenho dois acessórios. O time tava conduzindo a bola. Será que é gol? Tá, não. A bola foi pra esquerda, não é gol, não. Wesley usou hipercarga aí. Tá de ult. Ultou em alguém. Vou tá passando aqui a bola pro Edão. Vou tá utilizando essa história aqui. O primo tá por vida, velho. Caramba. Calma lá, calma lá, calma lá. Eu vou tá morrendo. Mas eu vou tá levando essa Paiper comigo. Beleza. Eu vou tá liberando a Nani aqui. O Edão tá só ali no gol. Conseguiu tá tirando a bola. Vou tá pulando aqui. Vai tirar a bola pra lá. Tirei a bola. Ai, a Nani não conseguiu. Tá matando a Charlie. É um a um. Beleza. Partida tensa aqui. Complicada, mas a gente vai tá conseguindo ganhar, velho. Porque nós é melhor. Relaxa. Relaxa, é questão de tempo. Eu vou tá indo aqui pro que eu tirei. Pra prender uma bala. Nani usou a cabeça aí. Ai, mano. Eu tiro aqui meio bobo, velho. Beleza. Beleza. Vou tá usando acessório agora. A Charlie não tem mais acessório. Isso é muito interessante. O primo pegou super, mas foi colocado no casulo. A Charlie vai tá tirando ele. Ele pegou aqui. Vou passar a bola aqui. E é gol ali. Beleza, mano. 2x1. Mais uma vitória. Os caras conseguiram tá fazendo gol, velho. Beleza. Um likezão aqui pro Fire Fang. Que já conseguiu. Tá adquirindo aí a skin da Charlie. E eu também já poderia ter adquirido. Provavelmente ele conseguiu por conta que ele gemou o passe. Beleza. E é isso. Vamos lá que tá faltando aí duas partidas. Vamos lá, família. Pra mais uma. Agora contra uma Charlie. Uma Maze. E um Bull. Beleza. Vou ir aqui nessa esquerda. Tá. Minha lateral é uma Maze. Vamos tá aqui utilizando acessório. Como sempre. Dei um hit aí. O Bull. Não sei o que que ele tá fazendo ali. Eu achei que ele tava entregando. Mas quando eu olhei pra ela ele tava sendo apenas empurralado. Ele não tá entregando não, aparentemente. Beleza. Mas nem conseguiu tá matando aí. Quebrando aqui a parede. E vou tá conseguindo. Ai. Beleza. Rapaz. Ainda gastou o ult. Eu ia chutar. Irritar. Mas como ele pegou o ult. Quase deu ruim ali. Só acho que ele colocou a cara pra tomar o tiro. Beleza. Tá. Vou tá saindo aqui utilizando acessório. Dando uma movimentada aqui dos tiros dela. Só não tô conseguindo. Eu tô conseguindo movimentar. Mas não tô conseguindo muito acerto. Beleza. Vou pular aqui nela. Matei. Tá. O Bull tá de ult aí. Vai tá lutando. Beleza. Vou tá de forma a ataque com essa charge. Não deu certo. Vou esperar a minha vida. Será que o Darkies faz? Beleza. Conseguiu tá fazendo aí. 2x0. Mais uma finalizada. Essa daqui foi bem fácil aí. Bem tranquila. E vamos lá agora. Para a última partida. Rapaziada. Olha esses troféus. 96.999. E vamos para a saideira. Vamos lá rapaziada. Pra última partida aí. Beleza. Tô aqui de Lola. A minha Lola é a única Brawler. Tava 1.199 aí. Não sei porquê. Não lembro. Acho que eu já ativei ela aí. Beleza. É uma Charlie aqui. Eu tô conseguindo finalizar ela agora. Será? Beleza. Feito de vida. Só mais um hit. Só mais um hit. Só mais um hit. Beleza. Finalizei. O time já amassou aí. Já abriram o mid. Wesley já matou a lateral esquerda. E mano. Eu não fiz muita coisa aqui. Mas é porque eu tô de Lola. E a minha lateral é uma Charlie. Então é meio difícil eu tá matando ela. Caramba. Agora os caras bagunçados fazem parte mentira aí rapaziada. Beleza. Eu vou tá matando aqui esse coach. É. Passar a bola aqui pra mim. É gol véi. Beleza. Ninguém vai passar a bola. Ninguém foi pegar. Tá quebrando aqui. Já vou tá dando uma curada no Ezão. Beleza. Eu vou tá dando mais uma curada aqui. Eu não consigo tá curando ele. Mas não tem problema véi. É o Darker Morquete. Não sei o que ele tá tentando fazer. Ele tava tentando fazer o gol. Não foi bem sucedido. Mas sem problemas. Um minuto e meio de partida aí. Vou tá curando aqui um pouco ele. Vou curar aqui mais um pouco. Vou curar aqui um pouco o Ezão também. E. Beleza. Agora eu vou voltar aqui pra minha lateral novamente. Pra tá matando esse chesto. Boa. Ele tá meado. Vou fazer a minha movimentação mesmo. Ficou no canto mesmo. Isso aí é gol. Beleza. A Nani conseguiu tá fazendo o gol. Finalizando aí a partida. E mano. Nem acredito que eu tô chegando aos 97 mil troféus agora. Beleza. Vamos tá voltando aqui pro lobby. E chegamos aos 97 mil troféus rapaziada. É isso família. Mais uma meta incrível. Agora são 3h48 da madrugada aqui. Já tá quase amanhecendo o dia. Esse foi o vídeozão. Espero que vocês tenham gostado. Beleza. Se estiverem gostando dessa série aí. Rumo aos 100k. Não esqueçam de tá deixando o seu like. E dá um comentariozinho aí também. Pra fortalecer se você está curtindo. É isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo. E. Falou.